T-Cross 200 TSI 2025, Ficha Técnica, Preço, Fotos, Consumo e Desempenho Configuração Volkswagen T-Cross versão 201.0 TSI, Ano 2025, SUV Compacto O SUV Compacto da montadora alemã liderou no primeiro semestre de 2024 as vendas dentro do segmento SUV Compacto e já abre o segundo semestre na liderança. As versões de entrada Sense 1.0 TSI e TS 1.0 AT são as responsáveis pela liderança no mercado, por serem a versão mais vendida. Desempenho Seu principal atributo é a relação força-consumo do motor EA211.0 Turbo, estando entre os mais eficientes da categoria. A marca realizou um leve facelift no visual, principalmente redesenhando o grade de ar do motor, faróis e lanternas. Todas as versões também receberam mais equipamentos de segurança e conforto para 2025. O ponto negativo fica para o reajuste de preço. A versão de entrada para pessoa física passa a custar R$ 146.990, sem opcionais. Ficha Técnica Carroceria 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 Volkswagen SUV Porte Compacto Portas 4 Motor EA211 1.0 Turbo Cilindros 3 em linha Válvulas por cilindro 4 Posição Transversal Combustível Flex Potência 128 cavalos Álcool 116 cavalos Gasolina 5.500 rotações por minuto Cilindrada 999 centímetros cúbicos Torque máximo 20,4 kg frossa metro álcool 20,4 kg frossa metro gasolina 2.000 rotações por minuto Tração Dianteira Alimentação Injeção direta Direção Elétrica Câmbio Automático De 6 marchas Embreagem Conversor De torque Freios ABS Disco ventilado Nas rodas dianteiras E disco sólido Nas rodas traseiras Peso 1.259 kg Controle de tração Sim Controle de estabilidade Sim Comprimento 4.218 mm Distância entre eixos 2.651 mm Largura 1.769 mm Altura 1.571 mm Aceleração De 0 a 100 10 segundos Velocidade máxima 192 km por hora Consumo Cidade 8,1 km por litro álcool 11,9 km por litro gasolina Estrada 9,8 km por litro álcool 14,1 km por litro gasolina Porta-malas 373 litros Carga útil 474 kg Tanque de combustível 49 litros Motor tudo Somos todos um só